O décimo lugar ficou da Blue Linda Fofa, o desenho ficou muito fofinho, sério, tô falando sério, ficou muito fofinho, os reversos também ficaram fofos, mesmo o reverso, é fofinho. O da Jurassic ficou em nono, mano, é muito fofinho, que fofinho, muito fofinho, é, ficou legal. É, peraí, eu não lembro o canal dela, só que o nome do canal dela, mas ela, como ela não sabia desenhar dragão, ela fez lobo, então, por isso, tá. Mano, desde quando o lobo tem chifre, mas também, ficou fofo, ficou fofo, ficou muito fofo, tô falando sério. O sétimo lugar ficou da... Ah, eu não lembro, mano, tô esquecendo o nome do canal dos meus inscritos, desculpa, gente, se eu esqueci o nome do canal de vocês, porque... 10 canais que eu tenho que lembrar, aí eu não consigo. Meu pai nem apareceu tanto assim. Ah, gente, eu esqueci de falar uma coisa, antes de ontem foi o aniversário do meu pai, aê! E... acho que ele fez uns 45 anos, eu acho. A cara dele, tá bom. O olho, é, tá, mas o olho tá errado, mas não tem problema, mas assim ficou fofinho. O da... Fulha da Luz. Que fofinho, velho! Opa! Meu irmão aqui em cima. Como o negócio tá se movendo, eu não consegui tirar a foto direito e a cabeça do meu irmão não ficou aparecendo. Não consegui tirar direito, mas tá. Também esqueci o nome do canal, desculpa. Pera aí, gente, já volto. Tá, gente, voltei, acho que esse desenho aqui é da Star Rodrigues, eu acho. Gente, esse... Mano... Não tem palavras, velho. Ficou muito fofo. Ficou muito fofo. Na verdade, todos ficaram fofos, mas... Né? Não tem lugar pro primeiro lugar pra todo mundo, né? Fofo. Joia. Eu tô falando sério. Opa! Da criadora do biscoito, eu acho. Não lembro direito o nome do canal dela. Ela fez até um contorno de branco nos personagens. Só vou porque eu não... Eu porque eu fiz isso. Tá bom. Ficou muito fofinho, velho. Eu tô falando sério. Ficou muito fofinho. O da Lário ficou em terceiro. Mano, ela desenha muito bem. Todos vocês desenham muito bem. A Lário, não sei se você esqueceu. Ela é uma fúria da luz, não uma fúria da noite, mas não tem problema. Nossa, velho. Eu fiquei de boca aberta depois disso. Eu tô falando sério. Ela tinha ficado de boca aberta quando eu vi. Quando eu vi esse desenho aqui dos reversos. Meu irmão tá aqui chorando sangue. Minha mão tá... Minha mão. Minha mãe também. Eu, meu pai também. O da Kira ficou em segundo lugar. E como ela ficou em segundo lugar, eu coloquei aqui a imagem no Mobizen. Olha, ela não fez dois desenhos. Ela fez um desenho só. Um lado, o bonzinho aqui. Normal. O agente normal. E o outro lado, a gente reverso. Muito legal, gente. Muito legal, gente. Ela desenha muito bem. E em primeiro lugar ficou para Funtime e Animações. Eu sei que ela não fez a nossa versão normal. Mas, gente, mesmo assim, não tem problema. Mas, se vocês quiserem, podiam até desenhar somente o reverso ou o agente normal. Não tem problema. Só esqueci de mencionar isso no vídeo. Desculpa. E olha, o meu irmão e a reversa dela estão brigando por um peixe, velho. Por um peixe. Por um peixe. Eu não entendi muito o que aconteceu assim. Mas eu achei legal o vídeo. Tá, gente. Eu queria que todos que vocês... Tô bugando. Todos vocês ganhassem. Mas não tem como, né? Talvez algum dia vocês ganhem. Ou pelo menos fiquem em segundo lugar, né? Então, tchau. Tchau.